falando pra decisão e nós vamos agora a primeira participação do Alexandre Oliveira pra saber dele o que dá pra esperar dessa final, se tem favorito, São Caetano o Impro Guarulhos, boa tarde, tudo bem Alexandre? Um abraço largo, um abraço Fernando Caetano, um abraço especial ao nosso fã de esportes, olha uma final do São 20 em alto nível, são duas equipes que estão acostumadas a revelar grandes jogadores, recentemente o São Caetano revelou o PC que hoje tá na Ubra, que defendeu o São José na temporada passada o Caio, que tava no São José, se transferiu pra Ux nessa temporada o Cabreúva, jogador da seleção brasileira, todos eles vieram do São Caetano no belo trabalho que realiza o Fernando, seu treinador e a parceria Guarulhos e o Impro, também tem revelado muito grandes jogadores e pra Guarulhos aí o escanteio cobrado pela equipe do São Caetano, bola rolada na esquerda, se vê lá o Gé primeira fase, foi o primeiro colocado do Grupo A com 16 pontos, 6 jogos, foram 5 vitórias e 1 empate e encontrou exatamente essa equipe do Impro o Impro Guarulhos na sua chave e no jogo da primeira rodada, entre essas duas equipes, na primeira fase deu empate em 6 a 6 na segunda fase, o São Caetano venceu a BB por 4 a 1 na semifinal, empatou pro Guarulhos 4 a 4, tempo normal depois 1 a 1 na prorrogação, como tinha a melhor campanha e o São Caetano chegou à final já o Impro, pra chegar a essa final na primeira fase, foi o segundo colocado do Grupo onde estava a equipe do São Caetano depois, na segunda fase obteve pela frente a equipe do Corinthians venceu por Pael Bocão aí você vê o Pinan tocou errado, deu chance de recuperação pro time do São Caetano tentava ali o Gé pela direita e aí você vê o técnico Fernando Cabral treinador do São Caetano São Caetano que tem 3 títulos a categoria sub-20 do Campeonato Estadual de São Paulo 2004, 2005, 2007 muito dificuldade, muito difícil e o São Caetano com uma equipe jovem olha o chute, a bola carimba, a trave quase entra quase o segundo do Impro enquanto a gente ouviu o técnico Fernando Cabral falando ali pro seu jogador que vai entrar, o Neto que ele vai entrar no lugar do Jock o Johnny a chegada perigosíssima das categorias de base e a gente consegue observar aqui fez história no futsal alguns jogadores que saíram dali quer ver? André, Almir, Schumacher olha só, Fernando Caetano a equipe do São Caetano teve a chance agora a recuperação recuperação do Impro, contra-ataque Bocão e foi desarmado pelo Ferrugem outra vez aperta o São Caetano bola rolada já limpou bateu, pode empatar defendeu o goleiro equipes que representaram bem ou representam ainda a seleção brasileira e nós dois conversamos em contratação das duas equipes a equipe da GM que representava São Caetano representou durante muito tempo teve a hegemonia da modalidade durante alguns anos ela contratava mais jogadores fortes para o principal então essas contratações aí Manuel Tobias, Vander Carioca, Sandrinho também foi campeão do mundo vários jogadores muito importantes na categoria principal jogador com o maior destaque nessa competição embora São José tenha caído fora tenha perdido para o Corinthians foi revelado pela equipe do São Caetano nas mãos aí do Fernando mas já se transferiu para a Ux então São José vai ter esse desfoque para o campeonato metropolitano o Caio não conseguiu o São José não conseguiu segurar esse jovem talento do futsal paulista outra vez a bola chegando do lado direito com o Memé foi driblado olha só o cabeção ali acabou sofrendo a falta na chegada do Jé olha só o cabeça outra vez aí como chegou dividindo com o Jé o árbitro entendeu como lateral não foi marcada a falta falta para o São Caetano vai perdendo por um a zero rolou no lado direito olha o time o DP que já sai jogando para a esquerda Arthur e ainda tem muito tempo de jogo na primeira etapa então os jogadores de São Caetano vão forçar essa bola vão forçar individual principalmente nas alas para tentar cavar a falta e aí o Neto arrisou parte tática do jogo porque é a proposta do Ricardo treinador da UIN beleza do DP que jogada que habilidade do cabeça vem para o ataque agora o São Caetano a bola do Bissoni quatro jogos ao vivo pela Copa da UEFA nos canais ESPN a uma e meia da tarde na ESPN tem Bayer, Leverkusen e Zenit o Dudu Monsanto e o Gerdenzel as três e meia na ESPN Bayer, de Munique e Getafe com Carlos Lima e Arnaldo Ribeiro as três e meia na ESPN Brasil tem a Fiorentina contra o PSB com Paulo Andrade e o Silvio Lancelotti as quinze para seis na ESPN Rangers e esporte sendo com habilidade lá o time do Impro na chegada do camisa sete Rafael a defesa do goleiro é a marcação da falta com cartão amarelo é, cartão amarelo para o número quatro da UIN de Guarulhos o bocão fixo fez a sexta falta e agora tiro livre direto para a equipe de São Caetano que tem uma uma ótima oportunidade de chegar ao empate e eu não entendi o que ele reclama ali o Anjinho antecipou bem ali mas depois na dividida melhor para o time do Impro lançamento Rafael chegou DP um início muito que tem do jogador a mais aí você vê o passe feito pelo Memé Arthur DP até ele vem ali para o campo adversário outra vez com o Arthur pode bater bateu bateu de forma perigosa penetrava pela esquerda ali pelo lado direito o Bissone para tentar perdeu e na sequência perdeu a chance o Robson essa é a tônica desse final de jogo porque a UIN vem de qualquer jeito apostando num contra um apostando no talento dos seus principais jogadores e acaba dando contra-ataque para São Caetano São Caetano não transforma o contra-ataque em gol e aí dá a chance da UIN para o São Caetano na frente 3 a 2 essa é a decisão da 31ª edição do troféu Cidade de São Paulo de Futsal sub-20 ele carimbou a trave direita outro escanteio para o IMPRO que vai perdendo por 3 a 2 o Rafael o Rafael está lá do lado esquerdo põe o cabeça aqui do lado direito mesmo ele sendo pivô é o jogador com mais recurso técnico então põe o cabeça o Rafael e preocupa ainda mais a marcação de São Caetano e trabalha de aula porque a marcação São Caetano é voltada para o goleiro e aí a chegada do São Caetano o Jé mandou para o gol a bola na rede não deu ali para o Renan para o goleiro o Linha é só o lançamento que veio lá do DP com muita tranquilidade o Jé chutou bem para fazer o quinto gol do São Caetano 5 a 2 Bissoni na verdade o Jé desculpa Bissoni ficou guardado um pouquinho nesse final camisa parecida nele é 25 o Jé é 26 é e que categoria toda tranquilidade e categoria a gente dizia que na hora de decidir o São Caetano tem mais experiência tem mais bagagem mas está de parabéns também é escanteio para o São Caetano 4 segundos agora vai terminar e é o fim vitória do São Caetano 5 para o São Caetano 2 para o Guarulhos e Fernando Caetano o São Caetano é campeão da categoria subinte do troféu Cidade de São Paulo 2008 eu sou você amigo fã de esportes e continue aqui na ESPN Brasil informação é o nosso esporte até a próxima